Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Drusilla e estou aqui em mais uma aula de língua portuguesa, hoje com aula número 9, que trata de outros processos de formação das palavras. Então, já vimos os processos básicos de derivação e composição e hoje vamos ver outros processos que vão formar aí as palavras, né? Então, estudar a estrutura, conhecer esses elementos formadores de palavras com intuito de quê? De compreendermos melhor o significado de cada uma dessas palavras. Então, nós temos outros processos de formação aí das palavras que são eles, primeiro, o hibridismo, né? Que vai trabalhar o quê? O que é que o hibridismo, ele vai ter de importante aí nessa formação das palavras? Hibridismo vai ser a mistura, né? Diferentes línguas que vão formar aí as palavras que podem ser por derivação ou composição, né? Então, temos aí alguns exemplos, palavra burocracia, goiabeira, sociologia, asmático, né? Então, a palavra burocracia, por exemplo, ela tem, ela tem origem em quê? Em francês e no grego. Então, você tem uma parte que é de origem francesa, né? Buró e tem o grego, cracia, né? Que vem de origem grega. Então, temos vários exemplos aí de palavras que vieram do hibridismo, que é esses elementos de diferentes línguas, ok? Temos também a abreviação vocabular ou também a chamada de redução. Consiste em quê? Em reduzir, né? Reduzir as palavras com o objetivo de economizar o tempo e o espaço na hora da comunicação, né? Seja ela escrita ou falada. Então, temos o auto, que é a abreviação de quê? De automóvel, né? Moto é a abreviação de motocicleta e aí tem pneu, que é abreviação de pneumático e aí temos outras e outras palavras que também são derivadas aí da abreviação vocabular, certo? Temos também a onomatopeia, que também é um processo de formação das palavras e trata-se de uma figura de linguagem que nós já estudamos aqui, né? Uma figura de som. Então, a onomatopeia vai ter foco em quê? Nos sons, né? Consiste na formação de palavras que vão reproduzir vozes de seres, sons, ruídos de natureza, né? Como nós temos aí o exemplo, né? Tic-tac, que é aquele barulhinho do relógio, toque-toque, é pio, miau, bum. Então, são exemplos de onomatopeias, ok? Temos também palavra valise, palavra valise é uma redução que utiliza parte de duas palavras primitivas para formar uma nova palavra. Aí nós temos alguns exemplos, né? Elefantástico, né? Que é o elefante, mas o fantástico. Então, houve o quê? Uma aglutinação, não é verdade? Porque as palavras, elas se juntaram, né? Elas se reduziram e também elas se juntaram para criar uma nova palavra, né? Temos também aí o exemplo portunhol, né? Quando a pessoa fala o português misturado com o espanhol, o brasiguai, o que é o brasileiro junto com o paraguai. Então, são vários exemplos aí da palavra valise, certo? Temos também o estrangeirismo, que nada mais é do que o emprego de palavras, uma palavra que é estrangeira em frases de língua portuguesa. Então, que já se tornou até algo natural, né? No nosso dia a dia. E aí, alguns desses empréstimos, né? Que foram pegados de outras línguas, eles já se aportuguesaram, né? Já fazem parte aí também do nosso português. Então, nós temos dois subcategorias aí do estrangeirismo, que é o anglicismo, o galicismo e por aí vai a depender da procedência do idioma, né? O anglicismo procedente do inglês, galicismo do francês. Então, cada língua, ela tem essa contribuição, né? Então, temos aí alguns exemplos, né? Palavra boicote, drink, futebol, sanduíche, né? O shopping, né? Que mantém ainda a grafia original. Temos ateliê, patê, toalete e por aí vai. Tem muitas palavras aí que são derivadas do estrangeirismo, certo? E por fim, nós temos as gírias, as famosas gírias, que são o quê? Palavras ou expressões de criação popular que nascem, o quê? A partir de grupos sociais, né? Esses grupos sociais ou profissionais que, às vezes, né? Pela expressividade, vão se estendendo a linguagem a outras camadas sociais também, né? As gírias, elas têm esse poder de alcançar as várias classes aí sociais. Então, nós temos vários tipos de gírias, né? Tem gírias dos anos 60 e anos 70. Então, tem várias palavrinhas aí, carango, né? Que é o carro, gaita, que é dinheiro. Então, papo firme, né? Tem várias gírias. Tem as gírias dos grupos dos metaleiros, dos lutadores de jiu-jitsu. Agora, dos internautas, né? Que quando dizem assim, oi, deu bug, né? Deu erro. Então, já é utilizado também no dia a dia e das pessoas, né? Quando você não consegue lembrar de algo, você diz, caramba, deu bug. Então, são processos de formações das palavras a partir de quê? Das gírias. Então, desses grupos sociais aí que estão relacionados às gírias, certo? E, por fim, nós temos as siglas e abreviaturas, né? Então, o que são siglas? Elas são empregadas com a redução de nome de empresas, principalmente, né? Empresas, firmas, organizações internacionais, partidos políticos, serviços públicos, associações, estudantis. Então, vários aí. Temos aí, BOP, ONU, IBGE, CD. Então, essas siglas, elas estão representando, elas estão representando uma organização. Então, para você não falar aquele nome todo, você vai usar as iniciais de cada palavra. E aí, abreviatura, que é a redução na grafia de certas palavras, geralmente, as limitando, né? A letra inicial ou aquelas primeiras letrinhas ali, algumas iniciais, né? E, às vezes, a letra inicial com a final. Então, você vai abreviar, por exemplo, a palavra senhor, né? Como é que a gente usa a abreviatura de senhor? Você pega a primeira letrinha, o S, e a última, que é o R. Então, senhor, S, R e bota o pontinho. Então, fica a abreviação da palavra senhor, né? A palavra página, você pode colocar o P, que já é abreviatura, ou simplesmente o PAG, né? Que são as três primeiras letrinhas, vai formar a abreviatura, certo? Então, esses foram os outros processos de formações das palavras. Espero que tenham gostado. Assistam várias vezes e compartilhem. Um abraço e até a próxima!